R$300,00 em média por dia. Quanto você fez? R$2.000,00. Olha o cara da película que vem de meu lado. Foi atender o cara, foi buscar provavelmente alguma película. Ele coloca, paga os R$3,00 na película em média e vende por R$10,00. Mas por quê? Porque ele pega na quantidade e ele vende e ele faz grana acontecer também. Porque não é o produto. É a forma que você vende. A pessoa não quer entrar na loja e pagar R$15,00 na película, pegar fila. A pessoa não quer o prazo. Ela vai precisar de película, vai parar aqui e vai comprar a capinha também. Um outro nicho de negócio que dá muito certo. E aí se ele vender 50 películas no dia, ele já fez os R$500,00. E aí provavelmente vai sobrar para ele uns R$300,00. Fala, jogador. Quanto tempo você vende a película aí já? Quase um ano, pai. Um aninho? Um aninho. É? Só película? Só película e capinha. Película e capinha, a banquinha dele, rapaziada. Qualquer modelo aqui é 10. Qualquer um? Qualquer modelo. Quanto você paga mais ou menos na película? R$2,00. 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 Vende a R$10,00. Você vai acontecer, né? Porque a loja vende por R$15,00. Você vende no seu preço, né? Daquele jeito, né? Merece. A capinha paga R$5,00. Vende por R$15,00. A capinha paga R$5,00. É? Vende por R$10,00. Tá certo. iPhone, né? iPhone, Samsung, Motorola. Quantas capinhas por dia dá pra vender? Eu vendo R$10,00. E película? Qual é a sua meta? R$20,00. 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 A pessoa passa, pergunta, coloca, aplica. Perdeu a venda? Não, aqui é chip. Chip nós não vende. É. Você gosta de trabalhar em específico no nicho, né? É isso aí. E muitas vezes a rapaziada tá ganhando R$40,00. Tá ganhando? R$50,00. E quando você fala vendendo na rua, eu faço R$300,00, R$400,00, até mais. Igual eu já falei muitas vezes em vários vídeos. A pessoa não acredita. Vendo a cabeça dela, ela tem que depender. R$6,00,00. R$6,00,00. Livre? Livre. Mas você trabalha quanto dia no mês? Domingo a sábado. Olha, segunda sábado. Segunda sábado, domingo a sábado é foda. Aí domingo é só folga. Domingo é folga, né? É. Dá pra tirar R$6,00K no mês. R$6,00K no mês. Só a prima. Só na prima. Na capinha. Você não quer mais trocar de nicho, por enquanto. E é vários nichos, né? É bebida, é película, é brinquedo. Não é eu. A minha concorrência é só as lojas. É as lojas. E bem mais do que você. Mas qual que é o seu diferencial? Você tá na rua. A pessoa não quer entrar muitas vezes na loja. Ela quer algo prático. Ela tá fazendo a perica. Ela não quer pegar a fila. Ela só quer passar, colocar e ir embora. E aí você adianta esse trabalho. É mais barato. Na loja tá R$14,90. Uma capinha. Eu venho por 10. A mesma capinha deles é a minha capinha. Essa é a vantagem, né, irmão? Essa é a vantagem. É porque também tem a parte do imposto, da luz toda que vender mais caro. Nós, por não conseguir isso, mas temos que correr da fiscalização. A gente consegue vender mais barato e ter o mesmo lucro. Top. É maior. É. Top, irmão. Uma aula pra rapaziada que vai assistir. Você tem a dizer pra rapaziada que quer começar a vender algo, mas tem medo, tem vergonha? Meta a cara. Aqui em São Paulo, eu falo assim... Não, no Brasil todo. No Brasil todo. Meta a cara. Não perca tempo. Tá com vontade? Vai pra rua que você consegue. Levanta a cedo, levanta a mão pro céu. Agradeça a Deus por ter acordado o pico. E vamos falando que o resto de Deus a vida. Não é o produto, não é o lugar. É a pessoa, né? É a mentalidade. É a mentalidade. É isso mesmo. 6k por mês, rapaziada. Aí se ele pote essa meta todos os meses, no ano, é 72 mil reais que ele consegue tirar livre. Aí você fala. Você acha que ele quer? Se eu te arrumar um trabalho registrado, você quer pagar 1.400? Por que não? Não ganha. Segurança, benefício, auxílio do governo, nada? Não. Quer não? Não. Por quê? Aqui ganha mais, pai. Três vezes mais. Tamo junto, hein? Meu irmão, qual que é teu nome? Guilherme. Guilherme. Quantos anos você tem? 18. 18 anos. O que é que você fez nos dias do namorado agora? No dia do namorado eu elaborei alguns combos e alguns modelos de buquês. Aí, ó. Um dos modelos de buquês. Fiz parceria com floricultura. Fechei buquês de verdade também. Você fez... Como é que é o nome? Pacote? É, alguns pacotes e combos. Dia do namorado. Dia do namorado. Quanto você fez? Eu fiz aí uma média de dois mil reais. Dois mil reais. Quantos pacotes você fez? Vinte. Vinte pacotes? Dois mil reais. E o mesmo que você vendeu é na rua ou na internet? Na internet. Na internet. Quantos seguidores você tem? Mil. Mil? Você anunciou para esses mil? E seu histórico bate dos quatrocentos, né? Não, a média de trezentos a quatrocentos. Ó, rapaziada. Com quatrocentas visualizações, ele fez vinte vendas e faturou dois mil reais. Sobra quanto que você tem mais ou menos aí em dois dias? Entre mil e mil e duzentos. Mil e mil e duzentos. Em dois dias de trabalho para fazer e dois dias para vender, rapaziada. Em quatro dias, mil e duzentos. Um salário mínimo de lucro. Quatrocentas visualizações na internet. E você dando desculpas para começar uma parada. Ah, eu não começo na internet porque não tem um seguidor. Ah, eu não começo na rua porque não sei como fazer. Rapaziada, começa. O caminho você faz caminhando. É caminhando, não é? É caminhando. É caminhando que você aprende, caminhando que você conflita. E aflanhando que você vai aprendendo mais ainda. É esse mesmo. Dá uma hora, irmão. Boa. Inclusive, se você quiser aprender a vender, eu criei um treinamento exclusivo para pessoas que são CLT ou são desempregadas ou que já vendem e não têm os melhores resultados nas ruas. Para que, independente da cidade que você esteja, do produto que você venda ou que você vai escolher vender, para que você faça no mínimo seus R$500 ao dia, em médias. Vai ter dias que você vai fazer mais e dia menos. E por que eu te garanto isso? Porque eu, com as minhas habilidades, consigo fazer mais de R$1.000. Só que eu sei, nem todo mundo que inicia algum negócio vai ter o máximo de resultado logo de início. Por isso que eu não te prometo que você vai fazer R$1.000 aplicando o que eu te ensino logo de cara. Talvez mais pra frente você consiga. Aí no seu local, com a sua demanda, com o seu público, com o seu produto. Só que de começo eu te garanto, qualquer pessoa que aplicar o que eu ensino dentro do treinamento que está na descrição, consegue fazer aí em torno, em média, um faturamento de R$500 ao dia. E vender é exatamente isso. Vai ter dias que você vai vender muito, dias que você vai vender menos e um dia vai recompensar o outro. E é assim que funciona. O que vale é a tua paciência, tua maturidade durante o caminho. Porque pra quem vem do nada, o caminho já é mais difícil. Pra quem vem de baixo. Isso tem que fazer a parada acontecer. Mas aí que entra a grande importância. Eu estou aqui trabalhando, vendendo. Só que eu estou criando outro assunto de renda. Que enquanto eu trabalho, o dinheiro está pingando de qualquer forma na minha conta. E essa que é a receita também. Durante o caminho. O que eu aprendi que me faria chegar muito mais antes, da onde eu queria. É você aprender que você tem que criar outras rendas. Independente se você é SRT, autônomo, empreendedor. E você tem que ter dinheiro pingando na conta. Sempre. Comenta aqui o que você achou do dia de hoje.